Olá, tudo bem? A top sacada dos negócios digitais de hoje é a parte de relacionar do método barca, que é o tema das últimas top sacadas. Caso tenha perdido, vá lá nos meus canais e encontre as top sacadas anteriores. O que acontece? O mundo está cheio de propaganda, as pessoas não aguentam ficar recebendo propaganda, anúncios, ofertas e tudo mais. Isso é a forma tradicional de se trabalhar, não é a forma dos negócios digitais. A forma dos negócios digitais é, antes de você fazer a venda, é você conquistar um vínculo de confiança com as pessoas. E como é que se faz isso? Se faz através da construção de lista. Caso você perdeu a top sacada de ontem, você volte lá para descobrir como você faz para construir lista. E aí o que você faz? Você dispara um e-mail para a pessoa. Só que se você disparar um e-mail para a pessoa só com ofertas, as pessoas não vão se interessar pela sua comunicação. Agora imagina se você manda para o e-mail da pessoa algo muito valioso para ela. Algo que resolve um problema na vida dela, algo que resolve um anseio da vida dela, algo muito bom que ela realmente se interessa e valoriza aquilo. E aí o que acontece? A pessoa vai ficar ansiosa por receber seu próximo e-mail, vai ficar grata pelas informações que você mandou para ela, que você tem mandado por e-mail para ela. E com isso, a pessoa começa a confiar em você. E aí, mais para frente, no momento que essa confiança estiver elevada, que esse relacionamento estiver quente, que é o linguajar do nosso jargão, aí sim você vai fazer uma oferta. E nesse momento que essa confiança já está consolidada, as pessoas vão acreditar na sua autoridade, na sua credibilidade e vão comprar de você. Então é por isso que faz muito maior a diferença você se relacionar antes e esse é um dos grandes segredos dos negócios digitais, antes de você fazer a oferta. É isso que muda o jogo, é isso que faz a diferença. Cativar as pessoas antes. Aliás, esse é o ensinamento de um outro livro, que é o livro O Pequeno Príncipe. Já leu esse livro? Se não leu, quem sabe, você pode ler agora, em 40 minutos, uma hora, você consegue terminar a leitura do Pequeno Príncipe, que com certeza vai ficar mais consolidado ainda esse conhecimento, esse pensamento de cativar as pessoas. Então, é assim, uma vez que você fez esse relacionamento, só aí vai para a próxima etapa. Então, para isso você gera conteúdo de valor. E como é que se gera conteúdo de valor? Pois bem, esse é o ensinamento que o Bruno Giuliani traz no livro, que eu vou compartilhar para você na top sacada de amanhã. Então, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, recomende a outras pessoas e junto a esse vídeo existe um link para que você clique e conheça mais sobre os negócios digitais, inclusive a forma de você poder começar a atuar ou se aprofundar nesse tema de negócios digitais, seja lá qual o nicho de atuação que você trabalhe, seja lá qual o segmento, o público que você trabalha, os negócios digitais podem te ajudar, afinal as pessoas estão na internet. É isso aí, curta, compartilhe, eu te encontro na próxima Top Sacada. Um grande abraço!